Mundo Velho É um bando de serpentes, os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação, para o filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar Ouvi o filho dizer, o meu pai tem que gemer Não mandei ninguém caçar O filho parece rei, filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero à esquerda, é o trem fora da linha Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada, um grande amigo meu O pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou eu Pobre pai, banhado em pranto O seu desgosto foi tanto, que o pobre veio morrer Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças, também mato e não alejo Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo